É lamentável a situação em Caicó de assaltos. Nessa manhã de sexta-feira, mais um assalto ocorreu em Caicó. Fui aqui nessa loja aqui da Oi, centro da cidade, quando as informações é passadas pela polícia, quando o elemento armado chegou e anunciou o assalto. Conseguiu levar dinheiro e ainda aparelhos celulares. A polícia nesse momento realiza diligências na tentativa de localizar esse elemento. Já o segundo assalto em menos de 24 horas aqui na cidade de Caicó. O primeiro assalto ocorreu no bairro Penedo, aqui em Caicó, quando os jovens foram vítimas também da ação de criminosos. Tentamos um contato aqui com funcionários aqui da loja Oi, mas eles estão muito assustados com a situação, com o crime. Eles não quiseram conversar com a nossa reportagem. A informação que nós temos é que apesar de existir câmeras aqui na Oi, essas câmeras só filmam e não gravam, o que é uma falha, né? Ela só filma e não grava, o que é uma falha, pois na realidade aí iria ajudar o trabalho da polícia nessa situação desse assalto à loja da Oi, na Coronel Martiniano, no centro aqui da cidade de Caicó. Já aqui no bairro Penedo, em Caicó, homens armados assaltaram jovens que caminhavam aqui. Olha só, mostra aqui essa avenida. Já era tarde ontem, quando os dois jovens, um casal, passaram por aqui e foram abordados por dois elementos, provavelmente também menores de idade, que tomaram das vítimas aparelhos celulares e ainda ameaçaram. Está difícil, meu amigo, você caminhar pelas ruas da cidade de Caicó com aparelhos celulares, com um relógio, com alguma joia, porque a qualquer momento você é vítima de assalto. Dois assaltos em menos de 24 horas. O primeiro, como mostramos agora há pouco aí com a loja da Oi, esse segundo assalto ocorrido aqui no bairro Penedo, aqui em Caicó, fora as várias ocorrências de furtos e também de disparos de arma de fogo em via pública que vem ocorrendo diariamente aqui na cidade de Caicó. Vamos tentar conversar com o comando da Polícia Militar aqui na cidade de Caicó, já que o delegado da Polícia Civil em Caicó não dá entrevista, não cede entrevista à imprensa televisada, não quer mostrar sua imagem. Fica difícil assim a gente ouvir a palavra da Autoridade Policial Civil. Vamos tentar ouvir o comando da Polícia Militar em Caicó sobre essa situação, já que a Polícia é ostensiva, é a Polícia Militar que fica nas ruas, que é chamada a cada hora de ocorrências e roubos e furtos aqui em nossa cidade. Já estamos aqui no quartel do Sexto, o batalhão da Polícia Militar, o Tenente Bruno Guimarães, está respondendo pelo comando do Sexto BPM, na ausência do comandante, e também responde pelo Jardim do Ceridó, que compreende essas cidades próximas ali, São José do Ceridó. Inicialmente, o Tenente Caicó, vem vivendo a onda de roubos e furtos nos últimos dias, disparam de arma de fogo, mas a Polícia Militar vem dando uma resposta rápida a essa situação? Sim, perfeitamente. A Polícia Militar está sempre atenta, está no patrulhamento diário, verificando os possíveis locais que possam incidir o crime de furto, o crime de assalto, principalmente a área comercial, a área bancária, e a gente faz o planejamento diário para colocar as viaturas, motocicletas, que possam coibir esse tipo de delito. Tenente, a gente observa que, lamentavelmente, são elementos que praticam esses assaltos, e todos eles sob o uso de arma de fogo, o que é uma grande preocupação. Isso, infelizmente, a arma de fogo, ela tem sido com muita facilidade, o cidadão, ele está adquirindo esse armamento de forma ilegal, claro, com muita facilidade, e infelizmente está utilizando para a placa de delitos. Agora há pouco a ocorrência de um roubo, de um assalto, uma loja, e minutos depois a polícia já tinha recuperado o material e prendido o suspeito? Isso, a informação que me chegou é que assim que foi feita a denúncia para a nossa central, a viatura fez a diligência e conseguiu captar um acusado, juntamente com o material possivelmente do roubo. Estão agora na delegacia para verificar quem seria a vítima, quem são os donos desses pertences. Tivemos ontem um assalto a um casal jovens, no bairro Penedo, que levaram os celulares, quer dizer, pode ser até o mesmo elemento? Justamente, pode ser, a gente até orienta as vítimas a prestar a queixa na delegacia, porque se identificar pelo chip, pelo e-mail do celular, a gente vai devolver para a vítima o seu pertencimento. Tenente Guimarães, droga que seria comercializada aqui na região foi apreendida em São José do Cerido, na cidade próxima a Caicó, como aconteceu essa ocorrência? Então, ontem, por volta das 13h30, a viatura de São José, juntamente com a de Cruzeiro, fizeram uma ação e conseguiram apreender mais ou menos um quilo e meio de maconha. Essa droga iria ser comercializada aonde? Mesmo aqui em Caicó, em Jardim do Cerido? Como é que seria? Então, segundo o que foi repassado, ela iria para Curras Noves, e de lá, iria ser distribuída para toda a região do Cerido, e uma parte dela também iria ficar aqui na área de Caicó, para ser comercializada aqui. A droga seria mesmo a cannabis sativa, a maconha? Isso, perfeitamente. Foi identificada como ela. Outra preocupação, além de roubos e furtos, o tráfico de drogas, tem sido uma coisa que caminha junto com essa questão de assaltos e furtos? Isso, perfeitamente. A problemática da droga é algo que é inerente em todas as cidades do Brasil. A gente pode dizer que hoje não existe uma cidade que não tenha problema de drogas. Infelizmente, é o que acontece. E a nossa função é tentar combater ao máximo, tentar minimizar esse mal que vem acompanhando a nossa sociedade. Muito obrigado, Tener Guimarães. Para o senhor, bom trabalho. A gente agradece e a Polícia Militar sempre à disposição de toda a imprensa, de toda a sociedade, o que for necessário. Traga umas informações para a Polícia Militar que a gente vai tentar fazer o nosso trabalho da mesma forma. E, portanto, conversamos com o Tener Guimarães daqui do 6º Batalhão da Polícia Militar em Caicó, com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.